Será realizado na cidade de Porto Alegre, durante os meses de agosto a outubro de 2016, um curso de capacitação para verificação de incapacidade laborativa para médicos peritos, promovido pela Escola da Maestratura da Júris. O sucesso deste curso está garantido não só pela qualificação dos professores convidados, mas também pela importância dos assuntos contidos em cada módulo ali anunciado. Aproveitem esta rara e auspiciosa oportunidade. Além de uma reciclagem aos que militam nesta área, é ainda uma forma de se iniciar numa área de concentração cada vez mais valorizada. Legenda Adriana Zanotto